O Fluminense que fez 1 a 0 através de Magno Alves. O tempo Magno Alves aumentou, 3 a 0. Mas o dia era do artilheiro Magno Alves, ele fez mais um, o terceiro dele no jogo. Chegou o Jorge Luiz, partiu para cima e se deu bem, lá vem o levantamento do desvio de cabeça. O Fluminense de novo na frente. Magno Alves na cara do Zé. No lateral direito o Flávio cruza, Magno Alves de cabeça, Fluminense 1 a 0. Aos 30 minutos, Magno Alves faz 2 a 0. Precisos também são os dribles e a pontaria de Magno Alves no gol de empate. O segundo foi de Magno Alves, este aí. Agora o Fluminense não está mais na lanterna. No segundo tempo o Rony consegue a redenção. Cruza para Magno Alves fazer 2 a 0. Faz a inversão na esquerda, Magno Alves tudo pedindo. Aí o Magno Alves tem o Arthur, ele tenta o chute. Magno Alves recebe dentro da área e gira para fechar o placar. Final Fluminense de virado. Conseguiu o gol da vitória na terceira tentativa de Magno Alves. Fluminense é o Fluminense. Magno Alves faz 2 gols e Túlio... O segundo tempo é marcado por jogadas individuais. O goleiro Wellington defende um chute cruzado. 1 de Magno Alves aos 10 do primeiro tempo. Essa bola chegou no Arinelso, hein? Bola, bola, tocada na frente, condição legal, Magno Alves um empate. Rony cruza para Magno Alves, que só toca para o Fluminense. Lançamento, que Magno Alves recebe com calma, jeito e em seguida precisão. Mas só Magno Alves teve jogo de cintura para marcar. Fluminense 1. Magno Alves dá um toquinho na bola que bate indo e volta para ele. Magno Alves faz Fluminense 1 a 0. Na rua Bariri, Olari e Fluminense. Rony faz grande jogada e cruza para Magno Alves fazer... A profecia de Roger. 3 a 3. Mas só Magno Alves fez. E assim foi. Galo. Tá valendo, o Bobiô perdeu essa boa lugar na chegada, bateu para o gol. Só na terceira arrancada, Magno Alves fez tudo certo. Divisão. Depois de uma boa jogada, Roger toca para Magno Alves marcar. Fluminense 1 a 0. Gama e Fluminense jogam em Brasília. Magno Alves faz boa jogada e abre o placar para o Tricolor. 1 a 0. O baiano Magno Alves virou o mocinho da história. 2 a 0. Mas o coadjuvante da noite foi promovido de vez a ator principal. Magno Alves, 4 a 0. No segundo tempo, Agnaldo, de novo, faz bela jogada e toca para Magno Alves definir a vitória de 2 a 0. Pênalti contra o Vasco. Bateu e é gol. E bate o pênalti. 1 a 1. No segundo tempo, Roberto Brum foi derrubado na área. Magno Alves converteu o pênalti. Aos 46, o próprio Magno Alves fez o segundo do Fluminense. Mas o tempo de reação acabou. O primeiro encontro de Magno Alves é com a rede. Magno Alves marca o terceiro do Fluminense. E vem o Fluminense tentando o primeiro gol. Olha a sobra. Gol! Condição legal. Magno Alves matou no peito. Ajeitou. Bateu. Gol! Olha a chegada do Fluminense com o Magno. Ajeitou. Puxou para o meio. Magno Alves. Gol! Olha o lançamento para o Magno Alves. Bateu cruzado. Gol! Um para o Santa Cruz. Tabela pela direita. Sai o cruzamento. Magno Alves ajeitou. Bateu. Gol! O Dani usa a velocidade e sofre pênalti. Magno Alves amplia. Fluminense 3 a 1. Mais um gol de Magno Alves. Décimo oitavo no campeonato. E o time carioca não para por aí. Desta vez é Magno Alves que aumenta para o tricolor. E a primeira graça da noite está na cabeça de Magno Alves. E Magno Alves fecha a goleada. Fluminense 5. Cabofriense 0. Uma vitória que... No segundo tempo, Flávio cruza. Nasa passa em branco. Magno Alves aumenta a vantagem. Cabeçada de César. Agnaldo escorrega e Magno Alves estufa a rede. 3 a 0. Até que aos 38 minutos, Roger cobrou o escanteio da esquerda. A manhã Magno Alves que avança, avança e dispara um belo chute. Mesmo jogando fora de casa, o Fluminense abriu o placar contra o Bahia logo aos 10 minutos. Nem dá para sentir a falta deles. Magno Alves aos 6 minutos de jogo. Magno Alves mostra o motivo. Na esquerda, Alu César na profundidade. Sol Daniel na marcação. Tentou esticar. Olha aí, pode ser. Sol! Posição legal. Olha aí, pode ser. Gol! Está com a defesa, Alexandre Negri. Paulo César na cobrança. Bola fechada! Gol! Não havia impedimento. Ficou cara a cara. Olha o gol do Fluminense. Magno prendeu, tocou. Gol! Sidney. Ótima bola para o Magno Alves. Bateu! Gol! Só cruzamento para Angel. Magno Alves na entrada da área. Bateu Magno no canto! Gol! Faz o toque para o meio, a bola passa, o Caio chega, ajeitou, vai bater para o gol. Olha o Paulo César, fez o passe lá para o meio, passou, olha a chegada do Magno, bateu para o gol. Fluminense e Botafogo, Magno Alves aproveitou o rebote e fez 1 a 0 para o tricolor carioca. A reação começa com o famoso gol, amigos do peito. Marcão recebe na área. De novo, Magno Alves que vira o jogo. E Magno Alves empata o jogo, 2 a 2. No tempo, Magno Alves recebeu de Roger e acabou com a série de 3 derrotas do tricolor. Júlio César tenta o lance individual e a bola sobra para Magno Alves bater quase 100 anos. Roger voltou a brilhar, fez o cruzamento na medida. No Maracanã, Fluminense e Juventude, Paulo César manda para a área e Magno Alves abre o placar para o time carioca. No Maracanã, Fluminense e Botafogo, Magno Alves, ele toca de cobertura na saída de Júlio César, fazendo Fluminense 3 a 0. Colocou exatamente o Roberto Bruno, na lateral esquerda, para não avançar, para dar liberdade ao Fluminense. O segundo é o próprio Magno Alves quem faz. A laranja é o gol número 99 de Magno Alves com a camisa do Fluminense. Temos 29, primeiro tempo, sai o cruzamento. Magno! Gol! Colou o Bento no lançamento na direção do Romário. Tocou de primeiro, olha o chute! Gol! O Fluminense empatou com o Magno Alves. Cinco pontos para o Atlético. Dele, Magno Alves, está inspirado. Logo aos dois minutos, uma cabeça. Até que num instante genial, ele deixa Magno Alves sozinho. 2 a 0. Alves mata no peito e faz um golaço. 2 a 1 Fluminense. No comecinho do jogo, Magno Alves bateu da entrada da área e fez 1 a 0 para o tricolor. Também acredita. Ele deixa Magno Alves cara a cara e aí não tem jeito. 3 a 2. Fazer 1 a 0 Fluminense aos 33 minutos. E olha o Magno Alves de novo. Pode ser fominha, mas faz. 2 a 2. Faz o passe que gostaria de receber. É gol de Magno Alves. Seu lado de artilheiro. Mas Silvio Luiz transforma chute em passe. E Magno Alves... Tura no nariz. Gustavo escapa, ganhou a posição. Faz esse cruzamento para o Magno Alves! Gol! Olha a furada, Felipe Amorinho. Toque para o Magno Alves. Está livre, Magno! Gol do Fluminense! Oswaldo, olha a chance do gol! Oswaldo para Magno Alves! Gol! Magno Alves. Driblou o Fábio Brás. Magno Alves bateu para o gol! Gol! Bola tocada na direita, Jonathan. Tentou o cruzamento. Magno Alves dominou, limpou, bateu! Gol! Boa bola para o Wellington Silva. Ele levanta, manda para o ar e o desvio! Gol! Pelo meio, Magno Alves limpou o lance. A chance do Magno Alves! Gol! Aí vem Jonathan, para fazer o cruzamento para o Cícero. Cabeçada ajeitada, Magno Alves e a gol do Fluminense! Dominada na esquerda, Scarpa levantou para o Magno Alves! Gol! O Marquinho tocou para o Wellington Silva. Lá vem o cruzamento para a área e o desvio do Magnata! Piñas! PLEASE JOB CO WINFORD! PLEASE JOB! PLEASE JOB! MÁimento! PLEASE JOB!